Da queda de uma estrela, um fragmento de poder, que gerou a destruição, um bem que não podem conter, em busca de obtê-la, farei o necessário, eu me tornei o portador do Elisado! Da nebula sombria, com um objetivo, fazer com que acorde o poder sobre o Jelly Dragon, em um estado de descanso, enquanto me aperfeiçoa, chegou a hora de mostrar o poder dentro de um monstro, dica, então vai me enfrentar, seu poder vou roubar, para alimentar o meu bem, eu sei, sem o fracasso do seu pai, é por isso que eu vencerei, então Grinder, temos em sua raiva, vai servir de combustível, dica, ser uma piranha, com início a preparar ativos, vários plenos de matórios, a procura de flotidos, pra minha força já me torna, você me internavia, eu espero que consiga, me internavigar, mesmo sendo um infiltrado, não me importar, faz a vencer eu batir, o ar que sinto que me fez usar uma porcentagem do meu poder, mas a festa acabou pra você. Quando o meu bem começar, vai sentir o poder excluído, seu espírito acompanha o mal ou o pai, então se dá a fúria que eu vou roubar, e porque a batalha é irmã, com essa poder da linda, que gerar no mundo uma destruição, não terá alguém que seja trabalho pro bem que vira contrário, eu sou o eterno, eu quero que não, eu quero que se dê início as batalhas, até chegar a hora, na limitude escória, você só vai entender agora, que não serve pra nada, além de me darem todo o seu poder, nessa organização imposta, além de que todos os membros em prol de minha ascensão devem ceder, e claro você nem consegue me encostar, serviu apenas de negra pra eu poder avançar, de seu passar você é bom, mas não vai ser difícil, é pra você eu vou ter sobre o que acaba de te dominar, e eu irá, você conseguiu me empreender, é o dragão contra o leão, mas você saiu derrotado em frente em minha escuridão, esse empate vai acontecer, e no final você vai ver, seu Pegasus e você irá ceder pro meu poder, quando o meu bem começar a virar, faz um dia o poder destruirá, seu Espírito vem a dor ou vai, então se dá a força que eu não tenho e qualquer batalha é irmão, e seu poder de lindar, o poder será no mundo uma destruição não terá alguém que seja trabalho pro bem que vira contrário, eu sou o eterno o que acaba de te dominar, essa é a montanha final, o mostrador do poder de lindar, o som da destruição, sou refeite da escuridão, conto sem poder de ver, eu vou absorver, para o que acaba de te dominar, o que acaba de te dominar, o que acaba de te dominar? quando o meu bem começar a virar, faz um dia o poder destruirá, seu Espírito vem a voar ou vai, então se dá a força que eu não tenho e qualquer batalha é irmão, essa poder de lindar, o que irá gerar no mundo uma destruição, não terá alguém que seja apari pro bem fingir o contrário, eu sou o eterno é höher